O peso da camisa, o Thiaguinho estava no Cruzeiro, você também levou a equipe a Série A. A gente sabe que a cobrança é diferente do grande clube do Rio de Janeiro. Eu queria que cada um falasse sobre esse desafio. A responsabilidade é todo dia. A função do trabalho, a exigência que é o futebol, se tratando de uma equipe imposta no nosso programa, a gente sabe que está consciente em relação a isso. Eu acho que isso que o Vendê colocou aqui em relação ao grupo, que é o que vai vencer. Eu acho que o que eu tenho que fazer para o Vendê ser vestir essa camisa. A sua contratação, eu procurei saber, procurei informações sobre você, inclusive com companheiros lá de Minas, e todos me fizeram muitos elogios ao seu futebol, fizeram que você é um jogador professor. Agora, você mesmo disse, ainda não teve grandes oportunidades no time profissional. Você vai buscar isso aqui no Vasco. Você acha que a dificuldade aumenta pelo momento que o Vasco passou? Não, eu acho que a responsabilidade aumenta, porque é um time grande. Um time grande sempre tem responsabilidade, a torcida sempre vai cobrar, sempre tem que querer um algo a mais no time. Então, a gente tem que trabalhar, esquecer os problemas externos, roupa suja se lava em casa, eu acho, é a minha opinião. Então, a gente tem que esquecer os problemas externos de qualquer coisa, financeira e tal, e a gente tem que preocupar em jogar e fazer o melhor com o clube. Em 2008, eu tive uma oportunidade de vir para o Vasco, em 2008, 2009, naquele momento não se confirmou, porque eu me transferi para outras equipes, primeiro permaneci, até o Instituto Internacional. A minha opção é porque eu acredito no trabalho, e acredito nas pessoas que estão dirigindo o clube. Sei o momento difícil que eu convivi, mas sei que as pessoas que estão no comando têm capacidade, e o seu elemento para se resolver e mostrar o caminho do Vasco, colocar o Vasco no tribo. Essa é a nossa expectativa.